Salve galera! Beleza? Como é que vocês estão? Dênis aqui, estou aqui dentro do K-Drop mais uma vez para fazer mais um vídeo para vocês. E bom galera, como eu falei, hoje estamos aqui dentro do K-Drop. Vamos fazer um vídeo muito interessante, mas antes de começar esse vídeo, sem querer ser invasivo, eu quero dizer para vocês que a gente está fazendo um sorteio de duas faquinhas para vocês. E para vocês participarem, é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição. É muito simples mano, entrou lá no link da descrição e precisa depositar apenas 2 dólares. Ou se você já depositou alguma vez, tem muita gente que está depositando o K-Drop e está esquecendo de fazer essa parte de manha, de participar do sorteio. Faltam muito poucos depositantes, então não perca esse tempo galera. Hoje eu estou a fim de fazer algo inevitável, montar talvez um inventário dentro do K-Drop, que é nada mais nada menos um dos melhores sites para fazer abertura de caixas aqui dentro do CS2. Lembrando também que hoje a gente vai tentar pegar literalmente 100 dólares em skins, que dá mais ou menos um inventário de 500 reais. Vamos ver o que vai dar aqui no K-Drop, eu estou com mais de 10, quase 10 mil dólares no K-Drop, mas não é a intenção hoje gastar esse saldo todo, e sim os 100 dólares de saldo, tá bom? Lembrando galera, se caso você for novo aqui no K-Drop, recomendo que você deposite utilizando o cupom do sorteio para você participar. Mas se caso você for novato e não quiser participar do sorteio e só quiser depositar com o cupom da NXSGO, clica lá ó, depositar. Quando você for depositar, você vai ganhar nada mais nada menos que 10% de bônus no seu depósito. Vários métodos de recarga, você pode recarregar via skin, via Paypal, Pix, Boleto, Cartão, etc. Cripto, Visa, Skinback, Paypal, todo tipo de método de recarga você consegue fazer. Galera, lembrando, todo site tem uma base que é relativamente clara, né? Que não é 100% que você pode ganhar, então jogue com responsabilidade. Galera, minha intenção no vídeo de hoje, como eu já falei para vocês, é gastar 100 dólares. Então eu vou gastar 100 dólares hoje na batalha de caixa para ver se a gente vai conseguir algum lucro. 100 dólares, entre aspas, não é tanto assim do que a drop, mas pode dar para a gente abrir bastante caixa. Vou colocar duas caixas dessa Emerald Lab aqui, uma dessa aqui do Venus Mose, duas na realidade, já deu 50 dólares aqui. E vou colocar aqui, mano, 5 caixas dessa aqui, 6 caixas desse aqui. Vai dar 106 dólares, Dani, mas quando você deposita o cupom da NXSGO, como você tem 10% de bônus, você ganharia nada mais nada menos 10 dólares de graça. Então 106 tá tranquilo da gente fazer a abertura. Vamos lá então, rapaziada, vou começar essa batalha. Vou jogar contra um bot mesmo, não tem problema. Dá para me jogar contra um play, mas eu não estou com muita boa vontade de esperar. Vamos lá, galera, bot code. Lembrando que aqui a batalha de caixa a gente tem duas opções. A gente tem duas opções, rapaziada. Por que duas opções? Porque o que eu ganho e o que o inimigo ganha, a gente vai tudo somatório para quem fazer mais bônus e mais pontos. No meu caso eu estou ganhando, então tudo que é do inimigo até então no momento é meu. Continuamos na frente, continuamos ganhando, mesmo que é por pouco saldo, mas continuamos ganhando. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Lembrando, Dani, mas essa batalha de caixa não tem basicamente o que você quer, Dani. Tem? Sim, mano. De certa forma tem, porque é o seguinte, você pode nada mais e ainda menos que utilizar o Skin Changer no K-Drop. Para quem não sabe como que funciona, é uma ferramenta muito interessante. E basicamente deixa você trocar as skins que você tem pelas quais que você necessita. No momento estamos ganhando 21 dólares, mais 16, mas no momento não está muito bom, porque, né? Já entendeu pra beleza? Falei que não estava bom, mas agora começou a melhorar um pouquinho. Vamos ver se a gente ganha mais uma skinzinha. Beleza, lindo! Nice, galera, 58 dólares. Estamos bem, última abertura de caixa. Se der mais uma skin legal, beleza. Duas skins legais. Nice demais, rapaziada. Beleza, saímos com os 97 dólares. Aí você vai falar, Dani, você saiu no prejuízo. Você gastou 106 e voltou somente 97. Mas eu digo pra vocês que não, porque a abertura de caixa foi quase 100%. Normalmente, quando você abre caixas em qualquer lugar aí, galera, não estou falando nem criticando, mas a maioria das vezes você consegue sair bem mais pior do que está aqui, tá bom? Mas o que eu recomendo vocês fazer, galera? Vocês podem utilizar o modo Upgrade, que eu vou colocar 1.5 aqui, que é certeza que é ganho. Vamos ver se vai. Olha só o que eu usei aqui, mano. Ziquei, 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 ziquei. Não tem problema, rapaziada. Vou jogar agora duas aqui no 1.5 pra gente recuperar ou não, né, que seja. Olha aí, a ganância do homem faz a gente perder 2.1.5 a gente perdeu, 14 dólares. Mais 7 a gente perdeu, 21. Então vou colocar isso aqui, então, pra 44. Vamos ver se vai dar bom. Porque a gente precisa dar um lucro aqui no final da nossa jogada, tá bom? E depois a gente pode utilizar o Trade no Skin Changer, tá bom, galera? Agora, no momento, deixa eu ver se a gente tá lucrando, se a gente tá perdendo. Estamos com 89 dólares e estamos perdendo, sim. Vamos colocar no 2X aqui pra você ver uma casinha. E se vier essa casinha aqui, eu fico com ela pra mim, porque é a headline, rapaziada. Vai, 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 vai. Boa, rapaziada. E aí, conseguimos o lucro. Bacana, 97 dólares. Essa casinha aqui, eu não vou nem mexer nela, porque vai ser a do nosso inventário. Agora a gente tem algumas skins aqui. Deixa eu ver, essas skins aqui, ó, tipo, muito baratinhas. Não adianta a gente ficar com elas. Então a gente vai testar um upgrade aqui, 1.5 nela. Pra uma USP aqui, galera. Vamos ver se essa USP vai rodar. Vou colocar o RON pra esse lado. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, que rica, mano. Que rica, mano. 8 dólares que a gente perdeu. Então a gente vai tentar colocar aqui. É 16 dólares. Não sei se a gente... 19 dólares no 2X. Pra gente pegar aqui um lucrito. Será que vai pagar? Para, para, para. Nice demais, rapaziada. Pegamos uma USP de 38 dólares. Vamos ver quanto está. O de 108 dólares que a gente tá. Eu acho que o ideal aqui é a gente fazer o trade lock lá. Vou colocar 1.5 nessas duas skins aqui. Se der, bom Deus. Se não der também, não tem problema. Vamos ver. Eu acho que aqui a gente já zicou. Como a gente perdeu nessa aqui, eu vou colocar 2X na nossa cara. Pra ver se dá bom. 2X, 1M4, 1G. De qual é que é? Que bacana. Ok, mano. Tamo lucrando mais ainda, eu acredito. Eu. Vamos ver isso aqui. Tamo com 110 dólares. Mano, como eu falei pra vocês, rapaziada. O ideal é vocês serem inteligentes. Conseguiu lucrar? Ok. Não conseguiu? Ok também. A gente tá lucrando 10 dólares aqui no caso do depósito. Temos que ter um entendimento que é o seguinte. A gente tem muitos outros benefícios, como a moeda do evento e também o ouro grátis. Só que a gente não vai estar utilizando neste vídeo. E vamos deixar pro próximo vídeo. Essas aqui vão me dar skins demais ainda. Porque é só o saldo de bônus que a gente ganha quando deposita. Tá bom, guys? Um conselho que eu dou pra vocês. Lucrou ou não lucrou. Pegou um valor parecido ou não lucrou muito ao ponto que você queria. Retira as skins do mesmo jeito. Porque você vai sair bem melhor do que tava. Tá bom? Olha só, galera. Aqui, o que que acontece? 110 dólares. Eu já podia pegar uma faquinha ali, ózinha. Ou coisa do tipo pro meu inventário, pra tá iniciando. É só você selecionar aqui e colocar skin tender. Outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte. O K-Drop é muito bonzinho pra vocês. Da seguinte forma. No caso aqui você tem 110 dólares. E aqui, basicamente, mano. A skin vale 113 dólares. O K-Drop deixa passar, tá bom, galera? O K-Drop dá dinheiro de graça. Dá saldo de graça pra vocês. Na sua primeira abertura aí. Na sua primeira troca aí. Tá bom, guys? Aqui, ó. 112 dólares. Eu posso pegar. Eu nem tenho 112 dólares. Ou você pode pegar skin picada também. Do jeito que você preferir. E eu, particularmente, eu acho que vou pegar uma faquinha. De resto é isso. Espero mesmo que tenham te ajudado. Se vocês acham interessante o vídeo, deixa um gostei. E acompanha o canal aqui pro próximo vídeo que eu for fazer. Tá certo? Um grande abraço. E até a próxima.